Eu estou aqui perambulando perante a este território para caçar alguma coisa pra gente Eu ainda, aliás, estou pequeno, então não é muitas coisas que a gente vai poder caçar Eu tô correndo aqui a toda velocidade já Eu já tô patrulhando aqui em volta da praia pra tentar encontrar alguma coisa Porque geralmente eles ficam por aqui e até agora nada Mas tudo bem, vamos seguindo por aqui, ó Vamos utilizar aqui a florestinha ao nosso favor, como sempre Se camuflando e se ocultando perante a qualquer predador que aparecer O único problema é que eu sou meio branco, então a gente fica como um farolete aqui A amostra pra todo mundo Mas não tem problema, é só usar aqui a ginga que a gente consegue driblar os dinossauros e fugir Ok, eu acho que é aqui, ó Vamos ver Vou passar pra cá Vamos dar uma olhadinha aqui É, aqui não tem nada Opa Eu escutei som de pegada aqui Eu acho que eram passos Ih, olha só Tem um laguinho aqui, ó Perfeito Vamos chegar aqui Será que dá pra tomar água? Ih, rapaz Volta, 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 volta Quase me afoguei aqui Eu não sei nadar muito bem ainda Ih, caraca Tem alga aqui, ó Olha que legal Que bonito Ih, será que tem peixe aqui? Eu vou dar uma olhada, peraí, ó Tem peixe mesmo Mas eu acho que a gente não consegue pegar, infelizmente Ali eles, ó Passou de novo ali Tá, beleza Vamos subir aqui, ó E vambora Continuar a nossa exploração Olha só Lá na frente tem um ali Oramos E parece que tem alguma coisa perseguindo ele Bem ali, ó Vamos recorrer na toda velocidade E eu acho que passou um Uta Raptor Caraca, véi Aqui na esquerda Passou correndo um Uta Raptor Eita, nossa Lá tá ele, ó É mesmo É o Uta lá, ó Tá perto do ali Oramos Vamos passar por aqui Eu tenho que, né Ser bem rápido Caso ele queira me caçar Já começar aqui com os gingados E os dribles Mas vamos ter que correr, né Vamos ter que se enturmar aqui Vamos ver se tem algum pequeno Pra gente Brincar Né E quando eu digo brincar Significa devorá-lo Tá, realmente é o Ali Oramos Tem um Giganotossauro ali Tem um Argentinossauro lá na praia E o Uta que eu vi Passou correndo pra cá, ó Eu vou seguir por aqui E vamos ver se a gente dá de cara com ele É que, tipo Quanto mais o Uta Raptor, melhor, né Ainda mais que eu sou pequeno Então, tipo É bem melhor a gente estar com alguém Que irá nos proteger, né Eu espero Caraca, ele foi eliminado, véi Ó a carcaça dele aqui Olha, ó Tem outro Uta, pelo menos Vou dar um grito aqui Opa Peraí que eu tenho que ficar esperto, galera Será que esses Uta aqui são amigos? Vamos pequenininho aqui, ó Vamos correr, vamos correr Vambora Aí Vou fazer aqui uma dancinha Pra ver se o cara vai ser meu amigo Olá, tudo bem? Vamos devorar aqui, ó Tô devorando lá do cara Pra mostrar que Ih, o Giganotossauro acabou de pegar um ali, ó Pra mostrar que eu sou amigo Aí, ó Tranquilo Vamos ficar junto com ele aqui Vambora, vambora Ó, e tem mais alguns Uta Raptores por aqui Cara, que tá cheio de Uta Maravilha Será que eles vão caçar esse Giga? Vamos correr aqui pelo lado Opa E aí Gigão Tá com um pedaço na boca ali Beleza, estamos Nossa, eles estão atacando aqui o Argentinossauro O quê? Ô louco, vambora Vambora É pra lutar Nossa, a cauda passou aqui Nossa, passou muito perto de mim Vamos dar umas mordidas aqui Caraca, querem derrubar ele mesmo Ó, o Argentinossauro aqui tá dando umas rabadas Deixa eu me afastar um pouquinho Ah, então esse cheio de carcaça aí, ó É da luta contra o Argentinossauro Agora eu entendi tudo Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Atacaram, boa, boa E o outro deu pisão Vou passar aqui Ai, ai, ai Ó a rabada Tem que cuidar da rabada Vai Vou tentar dar uma mordida Vamos ver se eu ajudo Ah, aí Ó a rabada do bicho Ó a rabada do bicho Eu não vou fazer nem cócega nele, sério Começou a chover agora Eita, nossa Vambora, vambora Eles começaram a correr aqui Estão procurando algumas carcaças em volta Olha, cheguei aqui perto Olha, tudo bem Vou pegar aqui um pedacinho rapidão Aí, pronto E pelo que parece aqui o pessoal Continua atacando, ó Atacando o Argentinossauro Não param E acabou de chegar aqui um sarco também Olha o sarco ali, ó Caraca, altas batalhas aqui na praia Sério Mordida e mordida Vamos passar aqui Vamos morder, vamos morder Aí, ó Ai, volta, volta, volta Nossa, nossa Não, não Nossa, quase que ele me pegou Uh, passou muito perto Caraca, quase que ele me pegou Opa, tem o Argentinossauro ainda Caraca, altas batalhas aqui Eu acho que os Lutra Raptors Estão tentando reivindicar o território para eles Aí, eles atacam tanto o Argentinossauro Quanto o Sarco Quanto o Giga Qualquer um Ali, ó Estão atacando o Alioramos também É, eu acho que realmente aqui Os Lutra Raptors estão tentando tomar a praia A praia, nossa, rapá Opa Ih, tem que cuidar Rapada Nossa Cara, eu passei Embaixo da Rapada dele Caraca Cruzou muito perto O Alioramos ali, ó O Alioramos Está atacando nosso amigo Vamos embora, vamos embora E ele está machucado Vamos aproveitar Vou morder aqui Toma, mordi Aí, ó Acertei ele Não que eu vá fazer muito dano Aí, morderam ele aqui Mordi Nossa, tomei Tomei mordida de todo mundo agora Ah, socorro Estou ferido Estou ferido Ai, eu estou morrendo Pronto, aí, ó Calma, calma Ele me viu Vamos embora, vamos embora Aí, pronto Aqui, ó Vamos deitar agora E está entrando gente no grupo ainda, ó Aí, estou deitadão agora Aqui bem escondido de boa Recuperar um pouquinho da minha vida Esperar esse sangramento E vamos embora Ok Acabou de chegar aqui Um Megalânia Ele está lá Devorando a carcaça De um dos nossos parentes Eu aqui já estou um pouquinho melhor Pelo menos o sangramento aqui Aparentemente já melhorou Eu ainda estou tentando atacar O Argentinosauro E o Alioramos E o Alioramos Pelo que parece Ele ainda está Não sei se é outro Alioramos Para falar a verdade Porque ele parece que ele está bem Não sei Correu para cá, ó Cadê? Nem sei para onde Ah, está ali ele, ó Brincando ali com o Giga E olha o lagartão aqui Olha o tamanho do lagarto E aí? Mandar amizade Opa, acabou a carcaça É Brinks, é Brinks Olha o pisão do bicho Deu o pisão aqui E eu já dei uma mordida Caraca, todo mundo atacou Todo mundo atacou Aí, ó Ih, rapaz Outro pisão Maravilha, galera Maravilha Estamos indo bem Olha o sucumimo aqui, ó Esse sucumimo Mandei uma mordida para ele Aí, beleza Passa aqui Toma Mordida Aí, mais uma Aí Beleza Opa Caraca, ele deu um pisão ali Que se eu tivesse ido Já era Vamos chegar aqui para perto Desses Uta Raptors Olha esse Uta Raptor E aí, cara Mandei uma dancinha para ele Me respondeu Eu estou observando aqui Essa batalha que já está há um tempo E eu acho que esses Uta Raptors Nem sabem mais o que vão atacar Sério O agente do ossauro está de boa ali Nem ferido ele está Está até o outro aqui do meu lado Já desistiu Eu acho que a gente vai desistir também Ó, passou para lá Eu achei que esse ia me atacar, cara Da mesma espécie Eu ia ficar bolado Ia ficar bolado E ali está quase Uma arena de batalha, né Voltando ao Coliseu Depois de 5 anos de afastamento Galera, eu me afastei aqui agora Dos combates Eles estão lá lutando ainda Contra o Argentinossauro E os outros Não vou participar mais Para falar a verdade Eu vou dar uma saídinha aqui Vou dar uma explorada E também a gente já vai ficando por aqui, né Eu espero que você tenha gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu mesmo De coração Espero que você tenha gostado Dessa jogatina Dessa zoeira aí Contra Os dinossauros da praia Ali numa batalha feroz E olha o que eu encontrei aqui Ah, esse rabo eu conheço É de espino Será que tem um espino aqui Gigante caído No pântano Tá Vamos ficar por aqui mesmo Valeu Falou Sumiu Carcaça sumiu Então a gente vai ficar por aqui mesmo Valeu Falou Tchau 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 Tchau